São o Teu amor na minha vida São o Teu amor, São o Teu amor Faz-me ser o melhor São o Teu amor, São o Teu amor Tudo ao meu redor São o Teu amor, São o Teu amor, Senhor Dentro de você existe algum amor Que contagia todo o mundo ao seu redor Ser feliz também não fica a ser melhor Nem que em seu interior, pro exterior Só imaginou que tudo que se encontra Nem sempre é um caminho a mais Pra realmente ser feliz O Teu amor, São o Teu amor 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 O Teu amor, São o Teu amor